Oi gente, saudade? E aí gente, como é que vocês estão? Bom galera, estamos de volta aqui no canal com a vídeo novo, a gente está aqui novamente com o Mr. Viable Décimo sexto episódio da nossa segunda temporada do game aqui no canal Como eu sempre digo, se você é novo, chegou a pouco no canal, eu recomendo que assista a série desde o início Para saber tudo o que a gente fez, já fiz praticamente tudo o que tinha para fazer no jogo Muita dica, muita coisa interessante que você vai encontrar aí na série Se você, por ser novo, também não sabe, eu também tenho uma série, uma primeira temporada do game no antigo mapa Que é... eu particularmente prefiro o mapa antigo do jogo E se você não conhece, tem uma playlist com muito conteúdo dele aqui no canal Assista lá também, ok? Se você está acompanhando a série, deixa o seu like, eu sei que você assiste o vídeo até o final Curte, comenta aqui embaixo, inclusive pedindo mais vídeos Mas esquece de deixar o like Aproveita que eu lembrei e deixe o like aí Bom, hoje o nosso foco vai ser em tentar terminar a nossa garagem Eu fiquei com alguns itens do vídeo anterior aí Que a gente foi dar uma explorada A gente destruiu a base do... acabou com o maior acampamento de bandidos Inclusive vai ser um acampamento do jogo, tá? Eu já fiz tudo que tinha disponível pra fazer no jogo, tá? Mas o jogo ainda está em desenvolvimento Tem novos updates pra sair Vai sair um acampamento de sobreviventes Pelo que eu vi, eu não sei se aquela localização é real Que o desenvolvedor marcou, mas vai ser por aqui, ó Acredito que seja aqui Um novo acampamento de sobreviventes vai sair Vai ter outras coisas Provavelmente nos próximos meses vai sair mais atualizações, tá? O jogo não está pronto ainda Ok? Mas atualmente o que falta a gente fazer no jogo É terminar aqui a garagem E instalar a .50 em um dos carros, né? Porque eu só tenho uma Bom, vídeo anterior a gente limpou o acampamento dos bandidos O maior que tinha Eu fiquei com alguns materiais que eu trouxe de lá Que eu já vou colocar aqui E atualmente faltam 6 sacos de concreto e 23 blocos pra gente acabar a garagem E eu acho que agora já spawnou loot lá na construção E é pra lá que a gente vai A gente vai buscar esse loot Vai tentar terminar essa garagem Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso Depois eu tento montar a .50 Se eu conseguir fazer tudo isso nesse vídeo O 16º episódio pode estar sendo atualmente O último episódio dessa temporada De Miss Survival Até sair as próximas atualizações Porque tirando isso Cara Eu acho que o que ficou pra fazer aqui É tudo Coisinha secundária Tipo Não tem como atropelar isso aqui, né? Tá, eu passei Eu passei por dentro do lobo Cadê o lobo, mano? Cadê o lobo? O lobo tá dentro do meu carro, pô? Uma das coisas que ficou faltando fazer É só eu acho que abrir aquela porta Que ficou lá no Velho Oeste Uma porta eletrônica que tem no Velho Oeste Acho que é só ela que faltou Pelo que me disseram O código tá na igreja, né? Na porta da igreja E aí tu abre lá a porta eletrônica Isso aí que faltou Isso aí que eu não fiz, mano De resto é... É tudo coisinha básica, entendeu? Terminar ali a base Se eu quiser fazer muro Essas coisas Porque De explorar os locais Eu já explorei tudo Ah! Tem o elevador da mina O elevador da mina eu fiz na outra temporada Aquela mina é exatamente a mesma A mesma mina Da... Que já tinha no jogo Aliás, muitas coisas Que já tinha no jogo Foram implementadas Nesse mapa aqui, né? Então vamos vir aqui agora Se tiver material O que eu acho que já spawnou E se tiver o material suficiente Eu acho que... Quantos eu precisava mesmo? Quantos blocos? 23? 23 ou 28? Alguma coisa assim, né? Tem uma caixa vazia aqui? Isso, vem cá Vamos ver se a gente tem material Eu já vou tentar pegar E eu acho que já spawnou Eu já tô vendo ali, ó Vem cá Eu já vi caixinha no chão Que não tinha Aqui, saco de... Aqui, aqui, aqui Calma, calma, calma É, dá pra pegar Não é fictício Não é fictício Não Tá Então spawnou mesmo Isso aqui eu não quero Eu quero bloco Isso, bloco, bloco, bloco Mas esses aqui são Os que não dá pra pegar Tá, deixa eu guardar esses aqui Quantos eu peguei? Ah, eu já peguei cinco Opa Cinco Já foi uma boa parte E aqui faltavam seis, né? Então já foi uma boa parte Do que a gente precisa carregar Eu pegar mais de 23 Eu acho que é 23 que falta, mano Bloco Não tenho certeza na quantidade de... De saco de concreto Essa parte aqui pra dentro Aqui a gente não explorou, né? Essa escada claramente não dá Peraí Eu me enfiei aqui Mas será que tem como eu sair daqui, cara? Acho que por aqui, né? Me diz que eu consigo subir nessa caixa Nossa, ainda bem que eu consigo Senão eu ia ficar preso aqui Aqui Opa, mais bloco de... Mais bloco Peguei três blocos, né? Vamos ver se tá contando de um em um Não, ó lá Tô com oito blocos Então eu já tenho 13 Ah, para que eu não consigo Saco de cimento não conta, velho Aqui tinha saco de... Isso aqui é saco de cimento, né? Não é de concreto Tá até escrito ali, ó Então o jogo, a tradução ali no jogo Que tá estranha, mano Aí agora, velho Aqui era uma fonte de saco de... Aí, boa Tá, não dá pra pegar aqui Mas eu já sei que tem... Pô, se for três aqui Três aqui, matou Já matou Muito matado, inclusive Ué? Mais aqui Mais aqui Mais aqui Quantos, quantos? Onze Falta pouco, velho Puta, eu tô achando que eu não vou conseguir todos Quantos que deu aqui? Ah, aqui tá dando de um em um, mano Ah, não brinca comigo que vai faltar isso aqui, cara Boa, se faltar bloco de concreto Eu vou ficar muito magoado, velho Tem mais aqui Ó, cimento já era Cimento a gente vai fechar Cimento a gente vai fechar Vai fechar Ah, aqui tem mais um aqui Tem? Não, cimento vai dar Cimento vai dar Cimento vai dar Agora vai ficar pelo bloco do concreto Pô, tinha que dar pra fazer o bloco de concreto com o cimento ali, né? Temos um total já de 18 Será que vai dar, velho? Talvez isso aqui junto comigo Na frente Vai na frente Peraí Quantos eu peguei aqui? Dois Isso Tem que ser de mais de um, mano Um em um não vai dar, mano Eu acho que não vai Eu acho que não vou conseguir Vamos ver Quatro só Seis Vê que tinha mais Ou não tinha mais Vai faltar só essa porcaria pra gente fechar A garagem Com todo respeito Ó, se era seis sacos de cimento que faltava Matamos Mas tem mais sacos de cimento ali Eu vou garantir, né, cara? Pra evitar que Tem que voltar Já vou só chegar lá Falta um saco de cimento Mais um aqui, ó Agora eu vou torcer pra esses blocos de concreto aí Ser o suficiente Porque não tem mais Embaixo eu não cheguei a andar Mas não tem nada Nossa, se a gente conseguiu matar aqui, meu amigo Vem cá Aí Nove sacos de cimento, né? Tá, então eu vou fazer um bagulho aqui Vou fazer um bagulho aqui Que tem moleque que passa mal Quando eu faço isso, mano Que é o quê? Print Ah, para de tirar Não Não paro, não Não paro, não Ó Tá ouvindo? Tá ouvindo? Entra em crise Entra em choque Fica desesperado agora Isso Chora no comentário Chora Chora bastante Começa a chorar Puxa os cabelos agora, vai Fica com raiva Toma O vídeo é meu Eu tiro quanto print eu quiser, caralho Esse dia teve um moleque Que veio dar xilique no comentário Porque eu tava tirando print Ah, vá Ah, vá Arrumar um trabalho Vai trabalhar, ô chinelão Calma, gente Eu tô puto, tá? Tô zoando o cara mesmo Tira o print mesmo, mano E vai ter E digo mais Se reclamar Vai ter mais print ainda Quanto mais reclamar Mais print eu vou tirar Tá incomodado? Se tá escrito Desescreve Deixa teu dislike E vaza Porque print vai ter Em todo vídeo Em qualquer Qualquer jogo Qualquer jogo que eu quiser Vai ter 50 print aqui, entendeu? Agora voltando pro nosso vídeo Vamos pra base Pra ver se a gente consegue Terminar essa Garagem Peraí Eu já tô na rua Nossa, eu tô ficando bom Eu já tô fazendo bagulho No automático Cara Tem um porém, né? A gente pode terminar De fazer a garagem Agora Eu acho que a gente Já tem material Se a gente terminar De fazer a garagem Conseguir Eu não faço ideia Do que precisa Pra botar 0.50 no carro Eu tenho ela Eu tenho ela Quebrada Eu tenho alguns Materiais Que é necessário Ali também Mas eu não sei Bom, eu não acredito Que tenha outra coisa Porque não tem Nenhum material No jogo Que eu não tenho ainda Eu tenho todos Os materiais do jogo Eu tenho todos Não tem Não tá faltando Nenhum material Tudo que tem no jogo Eu já tenho Então Esse é o momento Esse é o momento Quanto tempo falta Pra ficar pronta Ali a Na garagem Mano Eu acho que hoje A gente não sai mais A gente não vai precisar Sair mais da base Fica meu filho Peraí Não era você Você? Me dá aqui Os blocos Tem nem como pegar Um saquinho Ó O saquinho deu Hum Vai dar Era 23 Tava certo Ó lá Bloco Falta agora 15 E 5 Sacos de cimento Ah vai dar mano Nossa eu nem acredito Tô nem acreditando Eu tô nem acreditando Meu amigo Caralho o cara tá carregando 5 4 sacos de cimento 4 sacos de cimento 10 horas da manhã Vai dar tempo De terminar tudo de boa 8 Ou assim porque ele não pode carregar muito peso Um saco de cimento E 7 Blocos Vem cá Tira um aí Divide Divide Vem cá Oficialmente a nossa garagem vai ficar pronta Mas calma Antes disso Vou fazer igual aqueles programas Suspense Coloca isso aqui Vai ficar pronto Isso aqui também Eu tenho que botar Bagulho aqui Agora pra ele funcionar Também Pô Mas quer o que mais Isso aqui podia pelo menos Ter uma animação De ele ficar aceso sozinho Jogo mercenário Tudo tem que botar material Véi Oxi Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O louco hein Item Mais Difícil De craftar Do jogo E olha quem Olha onde é que ela vai Aqui é o local de trabalho dela Ela é a mecânica Olha lá Eita Essa calça rasgada aí Com a Eita Vai vazar bem isso aí Cuidado Vou fazer Ah Um momento aquele Toma Vou fazer print sim senhor Vai ter print sim Eu vou fazer print até com o revólver aqui agora Olha lá A mecânica tá pronta E ela tem o local de trabalho dela Cara Finalmente Garagem pronta Que trampo pra fazer isso aqui hein cara Que trampo que é pra conseguir construir isso aqui Deixa eu dar uma olhada nisso aqui agora que eu quero conhecer Ah podia ter uns armários fictícios aí Uns armários fictícios Uns armários decentes aí pra gente botar umas coisas aí né As peças Os armários fixos Essa é a palavra que eu queria dizer Tem bancada aqui mano Opa Caraca aqui a gente vai customizar o carro mano Olha isso A torreta Putz Eu tenho Peraí mas não precisa nem da parte da torreta Ah precisa da torreta Tenho Caralho eu tenho tudo Eu tenho tudo Eu tenho tudo Qual carro que eu vou customizar O vermelho será Dá pra usar isso no vermelho mano Será que eu consigo Ah e essas caixas aí Ah não O vermelho vai ficar aqui Tá eu vou deixar o vermelho pra carro de transporte Agora eu quero Eu quero ter o carro de transporte E eu faço questão De ter a torreta No outro carro Mano Só tem que ter uma situação Aqui tem pra ativar a torreta Pode ver Ah minha feia escanta na frente né Eu vou tirar pra vocês verem Olha o que eu falei que esse carro pode ser que dê pra usar a torreta nele Olha ali embaixo aqui ó Olha aqui embaixo Olha lá No modo torreta Pra tu entrar Então pode ser que esse carro tenha a torreta também Mas eu vou fazer o seguinte Calma aí Eu quero ter esse carro com a torreta Esse carro aqui É por isso que eu fiz esse carro Ué Tá faltando no carro aqui mano Ué eu não botei o motor nesse carro aqui Eu botei cara Alguém lembra disso? Não tem problema gente Coloca o motor aqui Tá Vou ter que juntar todas as partes da torreta agora E as peças que eu quero deixar o carro todo customizado Eu tenho que botar ele aqui pra ele Deixar ele desligado aqui Ele aparece aqui na mesa agora? Eu não sei como é que eu faço Tá Eu tenho que trazer Pera aí Primeiro foco na torreta São oito partes dessas aqui pra fazer a torreta São doze Aí tem isso Duas engrenagens E muito prego Muito prego Tá Agora eu vou ter que catar os material Nada daqui vai Tá Essa parte a gente vai precisar Aqui que faz prego né Prego Eu preciso de sessenta e quatro Pode catar Passa uma hora e pouco do meu dia Não tem problema não E beleza Vai começar a tempestade agora é E maravilha Tomara que não Tô desidratado mano Como assim? Com água aí pô Boa Eu ainda não posso pegar né Mas eu não vou precisar mais de metal E não vou precisar mais disso aqui também Ah finalmente Deixa eu ver o que eu consigo fazer com isso aqui Pô esse lobo Esse lobo Ah não foi nem cima né Lobo xaropão hein mano Isso aqui Ah é aqui que eu monto Tá Tá Aqui faz Tá Eu quero fazer Ah São quatro mano E aqui são duas né Ué e os prego Ah tem que pegar na mesa Não ficou na Não Não é prego É parafuso É parafuso Caralho Eu fiz prego Na hora Na hora Não percebi Mas é parafuso Tá Eu vou ter que fazer um paranauê aqui mano Eu vou ter que meter umas Umas engrenagem Pra fazer Só que aí eu tô com Tô cagado de material Tá Eu vou precisar disso aqui Que pesado né mano Aí Aí Acho que isso já é o suficiente Vamos colocar ali pra Vou botar pra fazer as engrenagens Aqui né mano É isso cara 444 Vai Fazer bastante aí Deixa eu pegar a engrenagem Que eu tenho no carro aqui Em uma dessas caixas Eu tenho uma engrenagem Eu não sei em qual delas Aí Obrigado Fica aí dentro Eu tenho que fazer Agora Parafuso Pequeno deslize Não percebi Que eu tava Fazendo errado É esse cidadão Aqui ó 34 Já tem uma hora e pouco Do meu dia de graça Vacilo Foi Temos o parafuso Falta a engrenagem Ali né Pra fazer essa parte Da torreta Falta Tá Aqui eu preciso Tá isso aqui Fica no meu inventário Fez Eu acho que fica ali No inventário da mesa né Só um pouquinho Que eu vou resolver Um problema aqui Inferno porra Calatino Enchando o saco Aí meu irmão Tá de brincadeira porra Tá de saca mano Não é possível É um brincante É um brincalhão Com certeza Vamos fazer Quantas dá Passar 4 horas Do meu dia Ah Mas aí eu vou ter Que dormir Cara Eu preciso de Duas É Eu preciso de Quatro Acho que são Quatro que eu preciso Vai passar Bastante tempo Também Vai ficar Noitinha Pelo menos eu fiz Pelo menos eu fiz né Aí Nossa senhora O escurão pegou hein Vou começar a spawnar Aqueles bichos xarope Agora Tá Eu acho que eu vou Me retirar Para os meus aposentos Dormir E depois eu volto Aí mano Até pra não ficar ruim Pra vocês né O vídeo fica muito escuro Tô com dificuldade de entrar Aí moça Aí Não sei se vocês repararam Mas Ah faltou encontrar Doze também né A doze bolada Que eu Mas isso daí é Questão de Sei lá mano Porque Essa aqui né Essa aqui ó Essa aqui eu tenho Eu tenho na minha Primeira temporada Eu tenho ela lá Na primeira temporada Pena que não dá pra pegar Nas armas Tá aqui Tu não pode pegar Mas é questão de De sorte mesmo Pelo que Pelo que eu vi Eu fui nos locais Aonde Vou até fazer mais um print Aqui Fui nos locais Aonde falaram Que tava doze E não tinha Pra mim Ela não tava lá Entendeu Então Não sei Foi azar meu Então Os caras falaram Olha a A scope ali ó A 8x Ficou Isso aqui é uma 8x Tá mano Até onde eu sei Isso aqui é uma 8x Em qualquer jogo De tiro que eu já joguei Na vida Isso aqui é uma 8x Alguém falou que era uma 4 Não é 4x não mano Respeita aí Mas não é 4x Em lugar nenhum No planeta Ela pode ser Ajustável Mas não é uma 4x Nem Podendo Tá calma O que eu preciso fazer agora Ah eu tenho que ver Primeiro o material Que falta Tá eu já tenho Aquela parte ali Eu já fiz Essa parte aqui Agora Falta uma caixa Uma caixa Um pedaço De alguma coisa Que eu não faço ideia Do que que é Mas tá aqui ó Isso Isso Eu não posso pegar tudo Uma vez Senão eu fico pesado Aí E como é que eu faço Eu fiz Tá Esses dois Foi feito Agora eu venho aqui Ok Instala isso aqui Nossa Nossa O tamanho Que é o bagulho Mano Olha o carro Que eu vou Não Cancela todos os prints Que eu fiz Eu vou fazer um print Desse carro aí Cara 10 horas Pra instalar isso aqui No carro Começou agora Eu acho que eu tinha Que botar aqui Agora sim Agora começou a instalar Tá Então começou O processo de instalação Dessa parte aqui Tá sendo Meu Deus Cara Tá Qual foi a outra parte E aí moça Tudo bem É ela que tá fazendo Essa mão pra nós Isso aqui Não tem nada Isso aqui A gente vai fazer Agora também Eu vou meter Essa parada Mas eu acho que Isso aqui tem Na frente do carro Já não tem De novo 64 parafusos E 4 partes Deixa eu ver Ah não tem não 64 parafusos E 4 partes Daquele Tem bastante prego Aqui mano Vou precisar De bastante Metal scrap Também né Ver mais 8 Desse aqui E ver Nossa cara O que eu consegui Encontrar no mapa Deu quase que Exatamente Por 1 Sobrou 1 Eu acho que vai sobrar 1 Eu encontrei Dessas partes aqui O suficiente Para fazer tudo Que eu queria Parece que foi programado Mas Não tem nem como Eu programar um negócio Desse Porque eu nem sabia Os materiais Só depois de fazer A garagem Que a gente ia descobrir Então Por 1 Imagina se eu Tivesse 3 aqui Eu já não conseguia Fazer a frente do carro Deixa eu ver Tem como fazer aí já Ah Faltou 10 metal scrap ainda Cara Eu tenho Eu tenho 10 metal scrap Tenho Na verdade Eu tenho bem mais Do que 10 metal scrap Eu não sei Por que eu separei 2 Eu tinha um bloco Com 6 ali Packzinho com 6 Paz Uh Fiz tudo hein Eu acho que é tudo né Como é que tá aí Ó Já instalou A parte de cima do carro Já instalou Já instalou Agora Instala isso aqui Instalar Leva quanto tempo São 10 horas Também mano É sério cara Não Não pode ser 10 horas Não Não é 10 horas Não 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 Tá errado Eu acho que é 10 minutos É 10 minutos Eu tô louco Não é 10 minutos Onde é que eu vi horas aqui Pô Mas aqui tá horas ali Né Aí a culpa não é minha Ih Tá bugando a torreta lá Mano Ih Será que vai dar B.O. Olha lá Olha lá Ih Ih Não vou nem salvar Vai que dá B.O. né Vou dormir mais uma horinha Pra passar da vez Ih ó Tem as munição né Calma Não olha Nem olhei Vou pegar munição O que a gente tem de munição aqui Me dá um pack com 64 Olha lá Olha o monstro pronto Olha isso aqui Bicho Caralho Mano Olha a frente dele aí ó Olha esse Monstro de guerra Que a gente acabou de fazer Esse aqui não abre né Ah ele tem compartimento Pra carregar loot ó A gente tinha reparado Cara tinha esquecido completamente ó E tem um inventário meu Praticamente aqui né Só perde uma Uma linha de Eita Porra Olha o tamanho desse monstro aí Pra fazer um printão E como é que sai aqui agora Ah a porta é fictícia Tá calma Só queria dizer pra você Como é que carrega isso aqui agora Como é que eu carrego Mano É 360 graus 360 graus E não tem como tu acertar o teu carro Isso é bom Que poderia ter uma falha Que de repente Tu poder dar tiro no teu próprio carro E aí fuder teu carro né Mas imagina Uma noite na rua Sobrevivendo com isso aqui Eita bicho Tá calma Como é que a gente faz Pra carregar Essa torreta Liga cara Não Como que a gente carrega Essa criança aí Tem que botar o bagulho aqui né Não é possível Não Não é isso né E agora É É no porta Nossa É no porta mala Do carro Que tu coloca as balas Putz Mas eu quero muito Testar isso aqui Calma Eu vou testar gente Calma Olha isso aí mano Oh Aqui é o print hein Com garagem tudo ali ó Que? Que que é isso? Nossa O maluco O maluco que odeia Print agora Essas horas ele tá entrando Em desespero Ele já viu que eu vou fazer Print aqui já Olha isso mano A porra Sonho de consumo Do Miss Survival É ter isso aí ó Esse é o sonho de consumo Esse é o sonho de consumo do jogo É tu ter o carro Bolado Com a torreta E ainda ter Bom A garagem é básico né Tu não vai ter a garagem Se tu não tiver a Tu não vai ter o carro Se tu não tiver essa garagem aí né Acho que é meio óbvio Aí printão Então Caraca Olha aí véi Pô Eu poderia ficar admirando Esse carro por horas Banho de consumo do jogo É ter isso aí E mais uma vez Ressaltando 100% Na raça Meu amigo Melhor coisa que tem É depois que tu faz isso Tu saber que foi 100% na raça Tá ligado Não foi nada Duplicando item Nada usando de De glitch E facilidades aí do jogo Pra Nem o bug lá do 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 boss Tem mais pra tu fazer Que tu matava ele Com ele parado Tá ligado Que ele ficava preso Não conseguia passar naquele Naquela mecânica que a gente faz Pra ir passar por baixo agora Antigamente não tinha Tu podia matar o boss Sem precisar Tretar com ele Só ficava Batirando nele ali né Agora não Literalmente tudo na raça Véi Aí Que isso Mais um print Só pro cara ficar mais louco ainda Olha lá Agora Pra gente testar E finalizar com chave de ouro Vamos ver onde é que eu vou testar Isso aqui Calma Vocês vão ver onde é que eu vou Testar isso aqui Vem cá Blake Vai ser com bandido Não Bandido a gente já brincou De destruir eles Muito fácil Quero testar isso aqui Uma outra situação Que eu só vou ter que me lembrar Pra onde é que eu tenho que ir Pra chegar nessa situação Calma primeiro Deixa eu sair do carro Deixa eu meter aquele save Tá Deixa eu vir aqui Porque pode ser que o carro capote Se o carro capote é um problema E como é que o carro capote? Não Eu acho que esse carro não capota Mas não Não fica de cabeça pra baixo Com a torreta agora Não duvido Mano Com chave de ouro O décimo sexto episódio Finalizando Por enquanto Até update Saírem do jogo Cada update que tiver Eu me comprometo A trazer aqui no canal Como eu sempre faço Na verdade Em qualquer jogo Que eu faço Por enquanto Um digníssimo episódio De despedida Digníssimo O que vier agora Se eu vir fazer episódios Antes de atualização É extras Coisas que eu achei válido Dar uma explorada Testar Mostrar aqui Entendeu? Agora a gente Pra finalizar Fazer uma paradinha Muito interessante aqui Calma aí Tem um cidadão aqui Que eu tô muito querendo Meter bala nele Com essa .50 Calma Isso aqui também Onde eu estou agora Vai ser uma cidade Grandona Vai ter muita coisa aqui Quando sair Toda Cada uma dessas cidades Quando for saindo Eu vou trazer Vou trazer tudo Tudo de atualização Quando sair Esse acampamento De sobrevivente Que o desenvolvedor Tá trabalhando Eu vou trazer aqui No canal também Ele já falou Que está trabalhando Nisso daí Teve algumas correções De bug que ele fez Inclusive Eu citei Esse bagulho aí Também Porque foi uma Das coisas Que o desenvolvedor Corrigiu Esse bagulho De ficar Multiplicando item Entendeu Pode ver Eu tô com as minhas Mesmas balas Sempre Mesma comida Sempre Os mesmos bagulhos Do vídeo anterior Sempre é o mesmo Que eu inicio E que eu continuo No vídeo Então nunca fiz Essa porra aí Não Eu acho meio Bosta Você fazer isso aí Num jogo de sobrevivência Com todo respeito A quem faz Mas Jogo de sobrevivência Tem que ter essa parada É sobrevivência Qual é a graça De sobreviver No criativo Isso aqui Que eu queria Vem cá Zerruela Você não vai vir não? Eu te chamo Não tem problema Pera aí Ele me bate Dentro do carro Será? Ele me bate Se eu ficar Dentro do carro Corre Caralho Vai, vai, vai Vai, vai Nossa Já foi o bracinho Você viu Você viu A potência Da bala Quando ela bate No chão Mano Ah Isso aqui Esfarela Mano Isso aqui Esfarela Bicho Olha o bracinho Dele lá Isso aqui Quando pega No chão Você viu Só o que acontece Ah Mas Esse vai ser Com gosto Esse vai ser Direto com a .50 Tomar É que a precisão Não é das melhores Tá Tá pegando Nele Já salvei Tá gente Essas balas Não vai Eu tô gastando Mas não vai Desaparecer Porque eu não vou salvar De novo Cara Não tem como Eu tenho que atirar Nele pra ele vir Só que não vai dar Tempo De eu subir No carro Ó Agora ele para De correr Não tem Quando tu tá com a .50 Onde pega nele Já era Ele morre Ele morre Ele não tanca Os bichos não tanca Tu imagina chegar Com essa Ah eu vou fazer um bagulho Já que eu não vou salvar Eu vou fazer um bagulho Que vai ser bem legal Eu acho que eu vou Se eu ir para .50 Talvez eu morra Nos bandidos Tá Só pra deixar claro Que talvez eu Eu possa virar Acabar Né Virar óbito Mas já que eu não vou salvar Eu vou descarregar Irmão Eu vou chegar Na frente do No bagulho dos bandidos E eu vou descarregar Porque eu acho muito válido Fazer essa brincadeira E vai ser aqui ó Porque aqui já tem bandido Só preciso Eita Só preciso achar um método Pra Isso Posso subir aqui Oi gente Saudade E aí gente Como é que vocês estão Eita porra Vem Vem tiozão Ah tem mais um vindo aqui Vem 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 Mais alguém Ninguém Calma que eu vou aí Caraca Isso aqui é Isso aqui é roubado Mas num nível de roubada Mano Isso aqui é roubado Mas num nível Que não tem mano Não tem É muito roubado Isso aqui Olha essa porra mano Caralho É muito roubado Cara Não tem cara Isso aqui Esses bagulhos Explode Calma aí Esses bagulhos Explode Deixa eu ver Não Mano muito legal Isso aqui Brincar com isso daqui É uma maravilha Eu poderia pegar o loot Mas não vai adiantar nada Porque Olha o cara Tava com molotov Mano Chinelão Tava de molotov Eu não vou pegar o loot Mas vou fazer o seguinte Aqui então Cadê Como é que eu ligo Liga aí Ah não tem isqueiro Não tem fósforo Ah então Joga essa porra no chão Assim mesmo Bom gente Acho que Deu pra brincar Deu pra testar Deu pra mostrar Como é que funciona A A ponto 50 E falaram que aqui Tinha Ó Esse pau de caixa Isso aqui eu não vou pegar Né mano Que coitado Mano Não deu nem Não deu nem graça Os caras nem entenderam Da onde que veio as balas Falaram que aqui Tinha uma mochila Tem Por aqui tem uma mochila Né Pô eu não ligo Eu já tenho todas as mochilas Mas falaram que tem Em cima de uma mesa Em algum canto Tem uma mochila Espero que vocês tenham curtido Demorou Foi difícil Mas conseguimos juntar Todos os materiais Pra ter O carro Completo Né Com a A frente O para-choque A base De proteção Pra ponto 50 E a ponto 50 Muito brabo Velho Muito brabo A garagem é É complicada De conseguir E os materiais Pra fazer isso aqui Também é complicado Mano Porque Vocês viram né Que ao longo Desses 16 episódios Eu consegui juntar Aquelas peças De metal De Boa qualidade Ali Só um Sobrou De todos que eu juntei Sobrou só um Imagina se não tivesse encontrado E eu fui em todos Os cantos do mapa Mano Todo esse mapa aí A gente explorou Todo ele Todo Todo Não tem um lugar Cada estrutura Dessas aqui A gente passou E foi em todas elas Muito louco Muito louco Achei válido Finalizar Brincando com a Ponto 50 Arregaçando O acampamento De bandido Já viram Como é que a gente vai tá A gente vai tá Apelão Claro que eu não salvei Então agora fica Vai voltar lá O próximo vídeo Quando eu trouxer A gente vai começar Direto da onde eu salvei A última vez Likezão E é nóis Valeu Yeah I've been running And running To keep it a hundred It's all that I wanted But lately I don't get the stomach The higher the summit The heart of the plummet They know me all over this planet I'm just a B